A piroca bota, bota a cereca e joga Bota a cereca na pica, bota a cereca com todo o vapor Bota a cereca na pica, bota a cereca com todo o vapor Bota a cereca da cereca, bota a cereca e ia... O que é isso? 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 O que é isso?